olá senhoras e senhores tudo bem bom estou tentando entrar aqui achei um lugar que não leva choque se você não viu o capítulo anterior assista opa abriu o portão clicando no portão que abre o portão enfim provavelmente no na torre deve ser a mesma coisa se você clicar no portão vai abrir beleza se você não assistiu esse vídeo da torre deu uma olhadinha aí vou colocar aqui também no final do vídeo ok bom que tem que fazer aqui estou falando contrabandista parece que são missões três tipos de level verde azul e vermelho os caveirinhos ali melhor tentar o verde né que é o mais fácil ter uma caveirinha só não sei se estou preparado creio eu que estou preparado mas não sei que vai acontecer mas vamos lá eu não entendi o que esse cara está fazendo aqui fora sem nada peladão não entendi mas enfim bom o contrabandista está abrindo ali né será que vai ter loot bom vai ter loot bom então consertar metralhadora precisa desses equipamento fio parafuso e rolyman mas por que que tá aqui será que o zumbi vem atacando e a é isso mesmo o zumbi vem tem ondas nossa tem que segurar as ondas de zumbi toma toma bom eu não sabia né mas enfim agora já sei e vocês também então quando vocês vierem para cá venha já com esse equipamento que eles estão pedindo que é o fio rolyman e o parafuso bom ele tá demorando ali para abrir ali e abrir logo esse troço aí ficar de vigia ali né tá quase abrindo mais um pouco o que será esse troço aqui bom tá vendo zumbi ali ó os vermelhinhos no minimap toma 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 bom por enquanto tá tranquilo bom tá chamando minha um olha não vai limpar já tá ficando meio ruim Não procurando dá para levar né vamos levando olha que tu quer quebro a arma do sem dar porrada, não dá tempo de trocar, colocar arma, acabar logo isso aqui, coloca outra arma, não tenho arma, lascou, como eu disse senhoras e senhores, eu não sabia o que esperar aqui, então eu não vim preparado com duas armas, estava pensando que uma só estava bom, agora ferrou, como que eu vou deter esse monte de zumbi aqui, então quando os senhores vierem para cá, venha com duas, três armas, senão não vai conseguir não, pior que acabou a comida ali, estou tentando até colocar ali, e os bichos vindo para cima lá, é complicado o negócio, a situação está feia aqui, só assim vou morrer, sai, só no soco está difícil aqui, tem mais um ainda, vai, toma, toma, esse é o chefe ainda, vai acabar com a minha comida assim, tira pouca vida, então não esqueça de trazer duas ou três armas, porque senão, senão vou aguentar não, como os senhores podem ver, estou quase morrendo já, acabou a comida e acabou tudo, ufa, ainda bem que deu tempo, droga, só tem essas furitinhas aqui, quebra galha, tem um bicho ali, um zumbi chefe ali, um gordão, tem uma porrada, nossa, bate muito, está pensando que ele ia ficar, me cobrindo, enquanto isso eu dava a porrada, mas, sai fora, sai fora, sai fora, vai, quase morrendo assim, nossa, está aumentando a quantidade de zumbi, vou tentar fugir, vou tentar pegar, a maçã ali, a fruta, para me recuperar, que é um pouco de longe de casa, gasta energia, se você sair, e tudo mais, bom, essa parte do vídeo, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, compartilhe, deixe seu like, e aguarde o próximo capítulo, ok, um abraço, até mais, já, mata né?